Vem o combate, deixem aqui 28 atrasado, veja aí, é tripá agora, 55, 53 e 57. Vem o combate, deixem aqui. Ah, Superdita, este também está em serviço, estão as duas, esta é que não. Ah, está um maquinista de 57, mas não está a conduzir, claro. Deixo aqui 24 de, claro, foi super mi também. Ah, está um maquinista de 57. Ah, está um maquinista de 57. Pronto. Já vai para os 2, 6 e 3. Tchau.